Corre, amiguinho! Lá vem o Ida Cara Preta! Fecha a porta, mamãe! Ele tá na janela! Ele levou embora, amiguinho! Foi da cara! Ainda não! Este menino que tem medo de careta Não se preocupe, filhinho! Mamãe está aqui, não precisa ter medo! Ele é grande, mamãe! Tem chifre também! Eu posso descrevê-lo, mamãe! É ele mesmo, mamãe! O Ida Cara Preta! Ele está lá fora, mamãe! Tenha cuidado! Pianças, tá na hora de dormir! Olha, ele é meu, menino! Tá vendo? Olha, ele é meu, menino! Ele é meu, menino! Ele é meu, menino que não quer dormir! Tô com medo, amiguinho! Eu também! Deixa o seu like e se inscreva no canal!